Oi amigos, continuando a série das comprinhas online, dessa vez a gente fez as comprinhas lá na Calunga. Coisinha pouquinha, três e quatro itens, coisinha de escola. E aí eu comprei aqui, vou mostrar aqui. Peguei esse papel craft, na verdade eu precisava de 240 gramas, mas está vendo aqui, 200 já está bom, convite, cartões, cartão é durinho, cápios é durinho, artesanatos, olha que legal, todo tipo de cola, olha que interessante, nossa achei o máximo, vou fazer caixinha, caixinha para bombons, ó, legal né, veio super fechadinho, bonitinho, isso é invenção das minhas crianças aqui, tá, quer dizer, uma moça de 18 e uma moça de 13, 12, vai fazer 13, aí fora esse papel eu peguei esse, que é isso, marca texto, essa aqui, peguei essas canetinhas aqui, apesar de não ter aula, mas já acabou a canetinha, né, as canetas que eu comprei no começo do ano, né, já eram, e esse aqui, na verdade são dois marcas, texto, né, e essas canetinhas aqui, foi baratinho, esse papel aqui, esse papel foi 13 reais, são 30 folhas, né, se dividir os 13 por cada folhinha, né, vai dar aí menos de um real, né, e essas canetinhas aqui, eu não lembro o valor, a notinha já aguardei, já, é isso, gente, fica isso por hoje, essas belezuras, até o próximo vídeo, vamos ver se eu vou comprar mais alguma coisa, aí eu volto a mostrar aqui, mais comprinhas online, porque, né, não dá pra sair ali na papelaria, a papelaria tá fechada, na verdade tem papelaria aberta, mas o frete, olha, pras canetas, o frete foi grátis, só paguei frete aqui, pros meus papéis, eu acho que foi 3,50 o frete, então tá bom, não tá, né, um beijo, gente, tchau, até o próximo vídeo, deixa um joinha aí, tá.